O programa Mais Grãos do SEBRAE tem ganhado destaque no setor agrícola, oferecendo apoio estratégico para pequenos e médios produtores aumentarem a produtividade e competitividade no mercado. Nesta propriedade de 136 hectares, na zona rural de Itaúna, são 11 mil suínos. Um dos grandes desafios do Matheus é a produção de milho para alimentar os animais. Por isso, desde o ano passado, ele recebe a consultoria do projeto. Como que esse projeto está auxiliando e está sendo importante para vocês? Na gestão dos custos, que a gente está entrando com todos os custos de produção do milho, e também na parte técnica, indicando para nós o melhor adubo, fazendo os cálculos, análise de solo, indicando melhor adubo, melhor semente, melhor cultivar, os defensivos agrícolas, qual que é melhor, é a hora de entrar. O produtor rural investiu pesado em tecnologia e automatização dos processos, inclusive para a alimentação dos suínos. E com a consultoria do projeto Mais Grãos, desenvolvido pelo SEBRAE, o objetivo é melhorar ainda mais o trabalho. O projeto hoje tem o objetivo de levar duas ferramentas a mais para o produtor, que é a assistência técnica e assistência gerencial. Essas duas vertentes de trabalho é para a gente poder ajudar o produtor na tomada de decisão, seja em qual insumo ele vai usar, em qual híbrido de milho ele vai plantar, na parte técnica, e na parte gerencial, trabalhar a parte de custo do produtor. Se realmente ele está sendo eficiente, se ele plantar, está sendo mais viável do que ele comprar o milho no mercado. Então é realmente tornar o produtor um empresário rural. A consultoria na propriedade em Itaúna começou em outubro do ano passado. O objetivo é aumentar a produção de milho por área, por hectare, que a gente é a unidade de medida nossa aqui, para que cada vez mais o produtor seja autossustentável na sua nutrição da suinocultura. A região centro-oeste, polo da produção de suínos e frangos, foi escolhida pelo SEBRAE para receber o programa Mais Grãos, devido à alta demanda por milho, soja e sorbo. Esta é a segunda etapa do projeto desenvolvido pelo SEBRAE. Até o momento, são 20 propriedades atendidas. Com as consultorias especializadas, a intenção é aumentar a produção de grãos e estimular o agronegócio, que já é responsável por boa parte da economia aqui da região. A iniciativa do SEBRAE está sendo realizada em várias cidades da região. Os produtores rurais recebem visitas mensais dos consultores técnicos. Hoje a gente trabalha num raio de aproximadamente 80 quilômetros de Pará de Minas. Aí contempla cidades de Garatinga, São José da Varginha, Piqui, Itaúna. A gente tem umas áreas mais afastadas, que é Pompéu, Martinho Campos e Morada Nova. E esse projeto é fomentado pelo SEBRAE e o SEBRAE entra com 70% desse custeio para o produtor. Tem uma instituição financeira, que é o Cicred, que entra com 20% e o produtor paga esses 10% para que a gente da empresa Labo Rural consiga fazer esse trabalho junto aos produtores. Na propriedade do Mateus, o Mais Grãos está ajudando a aumentar a produção de milho. Sempre produzir mais e nesse terreno aqui aumentar a produtividade. A gente tem outro terreno que vai começar a plantar para a gente ser autossuficiente em milho. Com os bons resultados do programa, o SEBRAE espera expandir o Mais Grãos. Daqui para frente a gente está iniciando o segundo ciclo do projeto e a gente terminou esse primeiro ciclo com 13 produtores aqui na região. aumentar esse grupo para no mínimo 20 produtores já nessa safra 2024 e 2025 e a partir das próximas safras com o sucesso do projeto e aumentando isso cada vez mais.